Lecha almoça antes das 8 horas da manhã, já perdeu 4 quilos com dieta. Lecha, 28, mostrou que não tem hora ruim para comer comida. A cantora apareceu almoçando antes das 8 horas da manhã de hoje. Ela segue em uma dieta que já emagreceu 4 quilos. Em um vídeo stories do Instagram, a cantora levava um garfo cheio de arroz e de batata palha para a boca. Bom dia, comendo comida, que eu amo de manhã, disse a cantora às 7 horas 48 da manhã. Treino em academia, também na rede social. Ontem à noite, a cantora mostrou o treino em uma academia em um vídeo. Enquanto corria na esteira, ela ouvia a música. Na legenda, ela escreveu, Bora. Se você não fizer por você, ninguém fará. Depois, a funkeira gravou a atividade física. Rotina de alimentação. Recentemente, ela contou no Twitter sobre a rotina de alimentação. Só eu pulo café da manhã e almoço às 10? Deu para entender? KK, escreveu. Dieta feita pelo irmão, comecei há um mês. Já perdi 4 quilos meu irmão Isaac, Araújo. Nutricionista, que está cuidando da minha dieta. Estou treinando sempre que consigo. E faço terapia para cuidar da mente, disse ela ao Guiçou. A cantora já passou por cirurgias plásticas. Já fiz cirurgias plásticas antes e engordei. Emagreste, agora sim, naturalmente com alimentação e exercício, mas tenho vontade de fazer outra cirurgia se me der na telha. Tenho uma marquinha, na barriga, que me incomoda também e falo isso porque sou muito clara. Aspas. Aspas. Aspas.